Música Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o trigésimo domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos recorda com muita frequência da noção de justiça e justo diante de Deus. A oração do justo, do pobre, do pequenino diante de Deus, ela ultrapassa as nuvens, ela chega até o coração de Deus. Muita gente pergunta se Deus sempre ouve nossas orações. Deus sempre ouve, seja do justo ou do injusto. Mas Deus atende a prece do justo. Deus não atende a prece do injusto. Acontece que nós temos uma noção demasiadamente humana de justiça e essa noção de justiça e justo não é aquilo que Deus nos propõe. Já os antigos povos que criaram tantos códigos jurídicos haviam deixado algumas noções para nós do que é ser justo e o que é praticar a justiça. Uma destas leis se imprimiu fortemente também entre nós no mundo cristão. e que se resume basicamente em dizer ser justo, praticar a justiça, é dar a cada um o que é seu. Cada um o que é seu. Ora, esta noção, embora ela possa ser embalada, envolvida por uma perspectiva cristã, ela não é de todo a noção de justiça de Deus. Ou melhor, ela não se acaba aí, ela não termina aí. Ser justo diante de Deus comporta outras características mais profundas. Fazer a justiça, ser justo, significa para Deus, segundo a sua palavra, que nós conhecemos a sua vontade ou que pelo menos procuremos conhecê-la. que nós procuremos praticar a lei de Deus e que nós, no nosso convívio com os demais, procuremos executar esta justiça e levar os outros a viver esta justiça. A justiça e o justo diante de Deus poderia resumir como dizendo é a obediência a Deus. É a submissão a Deus. E então cada um de nós pode examinar a sua vida. Quantas vezes eu digo isso? Cada um de nós pode examinar a sua vida. Porque a própria palavra de Deus nos pede que nós examinemos a nossa vida diariamente. E ver se realmente nós temos feito todo o esforço que nos é possível para executar a lei de Deus. Sabendo que Deus não dá lei ou não deu lei, não nos dá suas leis, acima de nossas forças. E nada do que Ele nos pede é contrário ao nosso bem. Então, temos que também, como um ato de justiça, avançar no conhecimento desta lei. Este conhecimento da lei de Deus e da palavra de Deus muitas vezes levou pessoas no passado, como o caso dos fariseus, tantas vezes recriminados por Jesus, mas também aos fariseus em nossa época, até mesmo dentro da igreja, por que não? Que creem que fazendo atos são justificados. Nós sabemos da importância que as obras têm. Sim, fé sem obras é morta. Mas não são as obras que nós praticamos que nos tornam justos diante de Deus. A justificação, o ser justo, começa primeiramente como um movimento da parte de Deus, um movimento de amor, de exclusivo amor de Deus por nós. É Ele que nos pensou, nos amou, nos planejou desde toda a eternidade. E mais ainda, Ele desde toda a eternidade nos escolheu para sermos Seus filhos. Se isto não é amor, que outra coisa seria? É Ele que, por amor, envia Seu Filho para nos libertar do mal e do pecado e para nos garantir a entrada no Seu Reino Eterno. Por amor. Então, vem aqui a nossa obra, a nossa colaboração. Repito, cada um examine-se a si mesmo. Como é que eu tenho correspondido a este amor? Dentro dos limites da minha força humana, como é que eu tenho correspondido a este amor? Porque ser grato, demonstrar gratidão, ser reconhecido, talvez seja a obra de justiça que nós possamos fazer em maior nível. Uma pessoa ingrata não é amada por ninguém. Uma pessoa que não reconhece o seu benfeitor não é amada. Aqui nós temos o amor misericordioso de Deus que nos levanta e nos tira do nosso nada por amor. e aqui temos o ser humano tão preocupado em amar as coisas do mundo, amar a comodidade, amar esta vida tolamente, porque sabe que esta vida vai acabar, amar os seus pertences, amar as suas opiniões, amar os seus desejos e o autor do amor não é amado. Aquele que derramou o seu amor em nós e nos chamou para sermos seus filhos amados não é amado. A nossa ingratidão é muito grande. Isso levou o pobre de Assis, São Francisco a repetir muitas vezes o amor não é amado. O amor é Deus. O amor não é amado. Mas se os outros não te amarem Senhor, eu vou procurar te amar. São Paulo mesmo relatando ao jovem Timóteo que durante suas prisões e perseguições foi abandonado por todos os irmãos na fé, ele não se desespera. Pelo contrário, ele diz fiz aquilo que deveria ter feito por Cristo, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Faltou São Paulo dizer uma coisa que nós sabemos que ele fez, transmitir integralmente a fé. Neste pequeno trecho, mais adiante ele vai dizer isso, e eu transmiti, eu anunciei integralmente a fé que recebi. Mas faltou neste pequeno trecho ele dizer, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, transmiti integralmente aquilo que recebi. Estes quatro elementos de obras, combater o bom combate, completar a corrida, guardar a fé, transmitir integralmente esta fé, disseram a São Paulo, tu tens direito à vida eterna. Por isso que ele diz de modo tão confiante, eu sei que está reservada para mim a coroa da justiça, a coroa que os justos recebem no céu. E diz mais, e esta coroa não está reservada apenas a mim, mas a todos aqueles que esperam com amor a manifestação gloriosa de Cristo Jesus. Todos aqueles que esperam com amor, que é o amor se não a gratidão que podemos ter para com Deus. que é este amor se não um amor que se desdobra em obras, obras de misericórdia, obras de santificação. Recordemos o que nos disse o livro do Eclesiástico, a prece do humilde, a prece do justo atravessa as nuvens, enquanto não chegar não terá repouso e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Quantas vezes são as preces dos poucos justos entre nós que conseguem mover o coração de Deus pelo bem de seu povo. São entre nós aqueles irmãos e irmãs humildes, pequenos, que se colocam integralmente submissos a Deus que têm aquilo que nós chamamos numa linguagem popular uma prece forte. Não é que a prece dele é forte, a prece é efetiva, porque é uma prece amorosa. E o amor toca o amor e um coração toca outro coração. E quando nós estamos nessa sintonia, nessa correspondência de amor com Deus, procurando levar uma vida de justiça e santidade, então temos certeza que somos sempre atendidos em tudo aquilo que é necessário a nossa salvação e a salvação dos demais. Salmo 33 nos diz que Deus volta a sua face contra os maus para até da terra apagar a sua lembrança. Mas os justos clamam ao Senhor que é bondoso e amoroso e escuta e Deus os escuta. E esse coração muitas vezes atribulado e o espírito abatido do pobre servo de Deus é ouvido e é atendido porque o Senhor como que preserva-os de todo o mal. E mesmo quando o mal chega na vida dos justos e santos é para purificá-los ainda mais. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus dar este sábio e santo conselho que todo aquele que se aproxime de Deus aproxime-se com amor e tremor. diz ainda temor e tremor. Esse temor é o amor a Deus. É aquela delicadeza que nós devemos ter para dizer assim, eu não quero ofender a Deus. Ele me ama tanto. Eu não vou consegui-lo, como sou um ser humano, amar na mesma medida, amá-lo na mesma medida, mas eu quero pelo menos não ofendê-lo mais. Isto é o temor de Deus. Isto é o amor a Deus. E o tremor de saber, eu sou simples criatura. Ou no dizer do sábio filósofo Pascal, que é um homem muito religioso, nós somos apenas um caniço, um caniço agitado pelo vento, mas somos um caniço pensante. E como caniço pensante, nós também somos capazes de amar. O Senhor quer elevar aqueles que se humilham, mas o Senhor também coloca sua mão pesada sobre aquele que se exalta. Há um ditado popular que eu vi algumas vezes de pessoas mais velhas que dizia Deus não mata, mas achata. De fato, o pai não quer a morte de nenhum dos seus filhos, mas às vezes tem que aplastá-lo para que ele aprenda a aproximar-se de Deus, conviver com seus irmãos e que cresça na fé, cresça na confiança de Deus. Vejamos essa distinção tão grande que Jesus faz entre o fariseu, aquele homem, daquele grupo entre os hebreus, entre os judeus, que era meticuloso em cumprir as disposições de Moisés. Este homem certamente conhecia toda a Sagrada Escritura e procurava cumpri-la nos mínimos detalhes, mas ao aproximar-se de Deus, ele recrimina todos os demais. Aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que, como ele, segundo a visão dele, não cumprem as ordens de Deus, e então, diríamos, numa linguagem bem simples, este fariseu perdeu tudo, perdeu tudo, porque todas as obras que ele fez para agradar a Deus, foram obras para se exaltar e para humilhar o diferente dele. E então, perdeu tudo. Quantas vezes nós também não fazemos isso com nossos irmãos cristãos de outras igrejas? Debochamos, rimos, do modo como eles rezam, do modo como eles fazem. É certo, estão no erro, estão em igrejas fundadas por seres humanos, mas são nossos irmãos pelo batismo. Que direito nos dá de julgar o seu modo de rezar, de cantar, de se aproximar de Deus? Nós deveríamos nos aproximar deles dizendo a Deus, Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. eu também sou a causa de divisão da igreja. Pelo meu mau testemunho foi que este meu irmão abandonou a única e verdadeira igreja do Senhor. Quantas vezes nós temos que bater no peito e dizer Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. Não valho nada. E é admirável que o Senhor me ame apesar de eu não valer nada. quantas vezes nós temos que em nossas preces ao nos aproximarmos do Senhor pedir perdão. Deus não permita que o nosso coração seja tão duro tão duro e nosso espírito tão cego que nós não vejamos os nossos pecados. Quantos que já não se confessam que já não procuram o sacramento da confissão que passam o dia inteiro batendo língua como se fosse um martelo na vida alheia quantos que já não vivem uma vida de aproximação de Deus quantos de nós que diariamente não se encontra em condições de pedir perdão porque acham que está tudo certo na sua vida e se Deus não me der algo ele é o culpado e se aconteceu algo de mal no mundo Deus é o culpado quantos que já vivem assim que já não sabem mais se aproximar como este cobrador de impostos senhor tem piedade de mim porque sou pecador da imensidão das minhas culpas lá vai-me na imensidão do teu da tua misericórdia quantas vezes temos que clamar ao senhor não é por nada que os apóstolos ao fazerem organizarem a estrutura da santa missa colocaram como um dos primeiros atos o pedido de perdão muita gente diz mas padre não sei do que pedir perdão eu não faço nada de mal ajuda todos os que me pedem aí vem o fariseu falando ajuda ajuda todos aqueles que me pedem não faça o mal para ninguém ah será examina bem a tua vida vê quanto do teu tempo que foi dado por Deus é desperdiçado em coisas inúteis e em não buscar a salvação veja do teu tempo que foi concedido para Deus para a glória de Deus o tempo que é te dado tu não busca nem a tua salvação nem a salvação do teu próximo quantas vezes a tua língua que te foi dada para louvar a Deus é usada como martelo para pregar a vida alheia nós sim todos nós temos diariamente que pedir perdão ao Senhor primeiramente pelo gravíssimo pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus amar a Deus sobre todas as coisas com todas as nossas forças com toda a nossa inteligência com toda a nossa vontade nós não fazemos isso e digo por nós mesmo sem conhecer a consciência de cada um porque nós não fazemos isso até hoje não encontrei um santo um justo entre nós que faça isso e se fizer ainda está fazendo pouco o justo e o santo aquele que já vive em justiça e santidade sempre reconhece que não ama a Deus suficientemente todos aqueles homens e mulheres que nos são propostos aqueles nossos irmãos na fé que nos são propostos como modelos de santidade todos eles tinham essa consciência bem clara eu sou um pecador eu sou um pecador e eu temo pelo meu julgamento muitos muitos deles até se confessavam uma vez por semana outros se confessavam uma vez por dia grandes santos e grandes santas porque se reconheciam devedores do amor de Deus nós queremos pedir ao Senhor neste seu dia domingo dia do Senhor que derrame sobre nós esta grande virtude da gratidão para buscarmos sermos justos não diante dos homens porque a justiça como é considerada por nós homens é falha mas sermos vistos por Deus reconhecidos por Deus como justos que o Senhor nos conceda a santificação e a justificação por exclusiva sua misericórdia com a colaboração de nossas obras louvado seja nosso Senhor Jesus Jesus Cristo A CIDADE NO BRASIL